Música O governo do estado vai apresentar nesta terça-feira uma proposta para os estudantes que ocupam escolas estaduais. De acordo com o secretário de educação, Luiz Alcoba, o documento será entregue para mais de 120 instituições. Vamos dar um prazo para os alunos de 48 horas, para que eles possam discutir esses compromissos que estão sendo assumidos pelo governo do estado, com a chancela dessas instituições, para que eles possam decidir sobre as desocupações. Nós estamos trabalhando no sentido de que essas ocupações possam ocorrer ainda esta semana. Então nós acreditamos que com esta sinalização do governo, no sentido de atender a pauta de reivindicação dos estudantes, que nós tenhamos a desocupação e as escolas voltem à normalidade. Na segunda-feira, estiveram reunidos com o secretário, representantes da Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Federação das Associações e Círculos de Pais e Mestres e do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Música Música